Em setembro de 1993, moradores de diversas partes de Pouso Alegre relataram terem ouvido explosões, acompanhadas de vários clarões durante a madrugada. Uns diziam que a causa foi a queda de um meteorito, que ao entrar na atmosfera teria se desintegrado e provocado as explosões. Outros diziam que teria sido a queda de um avião. Muitas pessoas ligaram nas rádios da cidade informando que suas casas tremeram. Outros que teriam visto labaredas de fogo no céu. Uns poucos diziam que era o fim do mundo. Uma verdadeira histeria tomou conta das pessoas. Por fim, o maior e mais inusitado boato apareceu mais do que os outros, que teria sido a queda de um OVNI. Ufólogos chegaram ao cúmulo de afirmar que uma nave-mãe havia se partido em três partes no céu de Pouso Alegre. E que uma dessas partes havia caído em São Gonçalo do Sapucaí, onde moradores também teriam ouvido as explosões. Manchete de um jornal da época. Explosão e clarões assustam o sul de Minas. Histeria coletiva culpa ETs pelo pânico. Pânico no sul de Minas. Boatos criaram possível queda de disco voador na região. Profissionais da imprensa e a polícia militar deslocaram-se até a fazenda, onde teria sido o local da queda dos fragmentos. A polícia efetuou uma busca minuciosa, tudo resultando em trabalho infrutífero. Na época, não se chegou a uma conclusão sobre o que de fato teria causado aquelas explosões. A polícia efetuou uma busca minuciosa, tudo resultando em trabalho infrutífero. A polícia efetuou uma busca minuciosa, tudo resultando em trabalho infretilmente.